Calma aí, pode pegar se achar. Fiz um rapazadinha fazendo nevôo aí no Cria Maciel hoje, tá ligado? Depois vou fazer em mim. Não sei se não vamos fazer hoje não, mas aqui ó. Pode correr o que melhor que tem, tá ligado ou não? Não, mas não. Luz acessa aí ó. Ó o Daniel, manda o Daniel. É que é breve a vida dos outros, hein? Eu acho que é certo aí, meu. Calma aí, qual é o que ele tá falando? Ali, ele, 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 ele... Calma aí, mano, já vai embora. Já vai embora. Não, não, que ele. Calma aí. Calma aí, vou jogar um ali pra barril. Isso é pra ter boa, mano? Não vou comer não. Acho que é caderno, não, né? Calma, Marcel, não sei se der a cabeça de ninguém. Pós o vídeo, pós o vídeo, pós o vídeo. Eu tô aqui, tropa, mano, Maciel. Passando a primeira mão aqui, tá ligado? Acabando quase pra passar a segunda mão já. É, na segunda vem a terceira. Aí tem a terceira, tem a terceira, né, mano? Tem a terceira, tem a terceira. Ó o outro ali ó. Aí vai ficar maneiro, na terceira vai ficar banquinho. Tá parecendo um hitter. Ele não cair, né? Se não cair. Olha aí, Hitter. Moleque. Rapaziada, como é que tá ficando aí ó, o cabelo do Cria aí ó. Nem tá queimando, moleque, só falou que porra. Capita, mano, passa... É, eu falei. O barbeiro falou que é Tio Pica, Tio Pai aí, que não queima nem um pouco. Mas tá ficando bom, mano, tá ficando bom. Não é, Marcel? Tá queimando? Tá nada, mano. Marcel, se você ficar com a cabeça abaixo... Aí, viu? Ele tá tranquilo. Vaca. Falou que tá tranquilo aí até o momento. A gente vai ver na hora de passar o matizador, velho. Pra ver se vai queimar. Tio tá platinado aí, mas eu acho que não vai queimar não. Deve ficar tranquilo também. Barbeiro aí, ó. Que tá fazendo aí. Moleque é bom. Meu pintinho amarelinho. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Meu pintinho amarelinho nada, irmão. Para de cantar isso aí. Olha lá, tá ficando bom, mano. Tá ficando bom. Mano, já tô até vendo o branco já, velho. Vou nem mentir. Já tô até vendo o branco. O branco é meia pica quando eu gosto. Que isso, cara. Que isso. Aqui vai pro YouTube, mano. Aí, aí. Já perdemos aí a monetização. Já não tem, né? Já não tem. Fala baixo. Já não vai ter. Caramba, homem. Mano, tá queimando, viado. Tá queimando pra caramba. Tem que falar que não tá queimando, caramba. Isso aqui é propaganda, velho. Propaganda é do melhor pó descolorante. Não queima, não arde. É, mano. Não queima, não arde. E sai fácil, tá? Sai fácil e pinta fácil. Pinta não, né? Descolore. Tá bom, não? Já passou, não? Até o rapaz aí... Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí. Falta o pente, Marcelo. Olha lá. Ele tá muito feliz, ó. Porque o cabelo dele tá ficando bom. Tá feliz ele, ó. Tá feliz. Já foi, a força já foi. Que? Não tá queimando não, né, viado? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Mas senta aí. Mas senta aí, irmão. Mas senta. Senta. Não tá queimando não, que ele falou aí. Ele tá feliz mesmo. Tá pulando aí porque tá feliz. Aí pediu até pra pegar uma sacola aí pra ficar melhor, entendeu? Mas, pô, o moleque tá feliz aí, mano. Tá ficando maneiro. Vou passar mais? Não, cara. Tem coisa aqui, cara. Calma aí. Ele tá gostando aí do resultado. Falou que não tá queimando nem um pouco. Ele tá mais assim que é felicidade, né? Felicidade. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver. Tem que ficar aqui, ó. Tem que ficar aqui assim pra pegar. Deixa eu passar aqui por trás do barbeiro. Aí, ó. Aí, ó. Caraca, tá ficando bom, mano. Ó. Então, separando aí, igual aqueles caras lá do BTS lá, que é viado, né? Não sei se vocês sabem. O Anderson não sabe quem é. É, ele gosta mesmo de viagem. Eu não sei quem é. Eu só sei um. Ele tá baixo, gordinho. Ele tá baixo, não. Ele tá baixo, gordinho. Aí, ele tá gostando, ó. Não tá bom, Marcelo? Tá, mano. Tá paz. Aí, tá paz aí. Essa tinta aí, pô. Ela tá patrocinando aí o vídeo aí de hoje, entendeu? Iamar. Só não sei o nome. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aí, ó. A tinta Iamar. Ótima, ótima tinta descolorante, tá? Pode descolorante aí. Uma ótima. Tá patrocinando o vídeo aí de hoje. Entendeu? Porra, mano. Tá queimando. Essa cola não vai adiantar em nada. Vai continuar queimando em jeito. Tipo assim, dá pra coçar, né, mano? Não, dá pra coçar, não. Se coçar, vai ficar uma parte mais coisa do que a outra. Aí, ele tá informando aqui que não tá queimando nenhum fogo. Entendeu? O vídeo aí. Pô, Iamar. Muito top, tá? Muito top. Eu aprovo aí. Aconselho vocês estarem adquirindo aí pra descolorir o cabelo de vocês.